E você, quer aprender a fazer pra vender esse porta-chaves? Então vamos lá? A Ângela Ferraz é designer e vai te ensinar a partir de agora. Legal. Claudete, veja só, a nossa proposta aqui é usar o que a gente tem lá encostado, minimizar o custo ao máximo de compras de acessórios e reaproveitar. Ok. E se não tem na tua casa, na casa do vizinho tem, naquela marcenaria ele pode te arranjar, não é? Isso mesmo. Aqui, pra você ter uma ideia, é o resto, era um pallet, né, de madeira, que eu peguei, desmontei, pode ver que tem várias marcas de pregos, e ele não é nada descartado, ao contrário, dá pra fazer várias coisas legais. Então o primeiro passo é você medir o tamanho que você deseja o seu porta-chave, aqui a gente trouxe algumas opções de tamanho. De acordo com o que eu achar. Sim. Também. E o que eu fiz? Depois de cortar, no meu caso aqui eu tenho 20 centímetros, eu cortei duas madeiras com 20 centímetros, vou lixar. Eu estou usando uma lixa de 120 gramas, vou tirar apenas as rebarbas, deixar ele bem lisinho, pra que essas farpas não grudem e que fique um acabamento bonito também. Tá. Uma boa lixada. Boa lixada. lixei. Vou juntar as minhas duas peças, eu procuro deixar a parte mais feinha, pro verso, né, aqui faltou um pedacinho, porque o que vai ser exposto é essa área aqui. Esses buraquinhos causados pelo prego, não tem problema, porque ele vai ser um charmezinho depois. Tá. Aqui, pra juntar as peças, o que que eu fiz? Eu cortei molduras de porta. É claro, né, todo mundo descarta, terminou uma reforma descarta. Na minha casa, a gente... Eu imagino, você tem algum lugar só pra guardar isso. Entra de lado, assim. Eu guardo porque sempre vai ter uma utilidade, né, aquela famosa desculpa, sempre vai ter uma utilidade. Então, eu vou colocar... Fiz um teste pra colocar um, ele não fica tão resistente. Então, o ideal é cortar uma madeirinha que seja menor, que é a maior, pra fazer a junção das peças, certo? Fiz a demarcação e aí... Dois furinhos e você põe prego aí ou você faz com furadeiro? Então, Claudete, aí vem outro esqueminha. Aqui eu já tenho uma semi pronta, você pode usar uma chave, eu não usei prego aqui, eu usei um parafuso, você pode usar uma chave ou se você quiser mais praticidade, uma furadeira. Então, você pressiona, é muito mais prático. Mas se você não tem uma furadeira... E aí ficaram unidas. Juntei todas as placas. Se você não tem, uma dessa resolve com tranquilidade. Vamos pintar. Eu sempre falo sobre reaproveitamento, né? Então, eu trabalho muito com parede, você, a de convívio, que tá calejada, né? Já não me aguenta mais. Dá cursos por todo o Brasil, ela faz um trabalho lindo, paredes especiais, pra comércio, ensina todo mundo a fazer, pra casa, muito legal. Pois é, e você já não aguenta mais, né? A minha cara aqui, né? Imagina, tô... Tá louca? Então, o que que eu fiz? Olha a diferença de uma madeira lixada, aquela que não tinha valor nenhum, pra uma com o reagente. O reagente que eu tô usando é pra parede. É um reagente... Ah, é o mesmo? Dá pra madeira e pra parede? Sim. Esse que eu estou usando, em especial, eu uso pros trabalhos com madeira, né? Com a textura madeira. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou revestir toda a minha peça, de forma, né? Uma de mão apenas é o suficiente. Essas peças que estão expostas foram dadas apenas uma de mão. Uhum. Vou pintar nas... Ah, ficou boa aí, só com uma de mão. Sim. Pra você ver, o que que eu tô gastando até agora? Nada. Praticamente nada. Porque isso daqui é uma... É o que tá lá guardado no ateliê, num cantinho, debaixo da escala, né? Vai ver, já fez alguma parede aí, sobrou? Pois é. Os furos da madeira. A gente fala, ah, mas eu vou reaproveitar um pallet, né? Uma madeira velha. Esses buracos, nossa, vai desvalorizar a minha técnica. Não, gente. Ao contrário. A gente tem que pensar em reaproveitar as coisas. Então, nos pontinhos onde tinha um preguinho, você carrega no canela preta, que é um reagente, uma cor escura, e dá uma puxadinha leve, como se fosse ali. Um nozinho. O envelhecimento da madeira. Você pode, nesses aqui menores, não tão profundos também, ó, risquinho. E esse pincel, olha, também não é nada novo. É tudo que você vai usando e que você vai guardando. Eu posso requadrar também as beiradinhas da madeira, pra dar um ar ainda mais velho. Qual é essa cor canela? Canela preta. Canela preta. Então, olha, só dá uma puxadinha, pra dar aquele toquezinho mesmo. De uma madeira envelhecida com os próprios nós. Vamos parar por aqui. Eu vou dar um recado e volto. O que fazer e como vira uma obra de arte? Vira. A vida. E você vai ver como já já, tá? Volto lá pra Angela Ferraz. Olha que bonitinhos dos vasinhos. Um mais lindo que o outro, viu? Olha que graça isso daqui. É de verdade, né, a plantinha? A plantinha, sim. Ai, que fofo. Ela ainda colocou aqui, ó, um passarinho. Dá pra ganhar bom dinheiro com madeira que iria para o lixo. Até caixote, que você pode pedir em feira. E agora, Angela? E é um carinho, né? É lógico. É um mimo, um presente que você pode dar a alguém. Terminamos de pintar. Tem um detalhezinho pra você pendurar. Você pintou frente e verso. Frente e verso. Com os meus nozinhos, frente e verso. Se você não tem, tá com dificuldade de achar, você pode usar, olha só, gente, falando de reciclagem. Isso é um lacre de refrigerante. Sim. Então, você posiciona no local, vem com um parafuso e super resistente. Aquela peça, você consegue enxergar, né? Sim, tá com lacre. Está com lacre. E tem um lacre tranquilo. E para bem, não arrebenta nem nada? Super resistente. Bacana, não precisa nem comprar. Não. Então, fui lá, né? No meio do mato, vi uns galinhozinhos bonitinhos. Serrei, adoro essas coisas. Vai ser útil pra mim. Vou colocar, vou apoiar o ninho. Como? Você pode tanto parafusar, como também colocar um arame. Pra você parafusar, como aqui nós já temos, de repente, até duas madeiras, né? Pode ser que o parafuso não alcance. Você amarra e passa, amarra um arame recosido. Passa entre um lado e outro. fixa bem, firme. E aqui você vai amarrar de forma que não atrapalhe, né? Não distancie da parede. Você ajusta com o alicate pra ficar bem justinho e corta a ponta. Ok. Ok? Uhum. Porque você quer um apoio para o ninho. É, o ninho, o vazinho, o que você tiver em casa. Ganchinhos. Você pode colocar quantos você achar bacana. Eu coloquei dois, mesmo esquema. Posiciona o ganchinho, vem com o parafuso, usa uma parafusadeira ou a chave de fenda. Tá. Certo? Tranquilo. Algum segredo? Nenhum. Muito simples, não é? E depois pode ir criando também, né? Criando. A mente voa. Aqui eu tenho a minha peça com os ganchinhos. E já preso. O galinho e o ninho. Ai, eu acho ele tão fofinho. Você que fez isso, Nenhum? O que você fez? Isso aqui é fibra de coco. É? Eu uso muito nas plantas e reservei. Um deles eu usei palha. É, ficou bonitinho também. Também coisa que você pega por aí, né? Pouso. Sabe o que eu acho que dá muito certo aí? Sabe aqueles pinheiros? Quando caem aquelas palhinhas, eu já fiz ninho de páscoa, assim, para, sabe? Para criança, assim, para coelhinho botar o ovo. Aquilo lá dá um ninho bonitinho. Eu acho que ele também é resistente, né? Também. De repente você nem precisa comprar a fibra do coco. Você pode usar essa sugestão. Voltando a falar. Olha só. O que a nossa madeira aqui era um estorvo, um lixo, que era toda perfurada, né? Agora ela teve um valor. Pronto. O que eu fiz? Fiz um nozinho, peguei um passarinho, que é comprado em floricultura, você recorta embaixo, corta um pedacinho dele, usa uma colinha. Aqui eu usei uma colinha de cola tudo. Capricha bem, porque precisa ter resistência, né? E você posiciona. Esse, ó, detalhe. Esse ganchinho, né? Essa haste que fica do passarinho, eu encaixo nesse vão. Ah, tá. E ele me dá firmeza. E aí, o nosso resultado. Isso daqui, ó, deixa eu mostrar. Porque quando ela falou, isso compra em floricultura, ela corta aqui. Quando ela corta, ela deixa um pedacinho, que aí você enfia nesse vãozinho da madeira, né? Sim. Junto com o ninho. Simples assim. Eu prefiro cortar com o alicate, porque aqui ele é mais durinho. Cortou. Aproveita. Cortou. Já monta o ninho, coloca a cola pra ficar bem resistente. Perfure e já enfia na madeira também. Sim. Aqui é uma ideia, gente. Vocês podem criar, montar casinha, ficar sem ganhar dinheiro, você não fica. E sem presentear alguém também não, né? Também não. E dá pra vender uma coisa só à base de, praticamente, sucata o passarinho, vai, que comprou. E dá pra você fazer. E dá pra fazer também, às vezes, com o passarinho que você tem, um brinquedinho da criança. Tem tanta coisa que a gente joga fora, não é? Só não pode ir verdadeiro, né? Não. Pelo amor de Deus. Coloca o passarinho verdadeiro aí, Deus está livre. Isso daí, ó, hashtag cadeia. Um beijo, querida. Super obrigada por ter vindo mais uma vez. Agradecer aqui e deixar o telefone de contato. Ah, não é telefone, é Instagram. Você está dando muitos cursos de texturização? Sim, Claudete. Aliás, a gente até precisa programar, né? As nossas aulas aqui, porque eu estou... Agora, final do mês, eu vou para Santa Catarina Videira, que é capacitação de pintores. Sempre gratuito, gente. Nada pago. Início do mês, Sergipe. No final de abril, olha só que legal. No final de abril, vamos estar em Guanambi, Bahia. E assim vai a agenda. Tem Sinop também, Mato Grosso. Tem uma agenda lotada. E no Instagram, a gente está divulgando as datas. Eu gosto sempre de falar, nem sempre eu falo, mas eu gosto de falar porque eu acho que você é o meu melhor exemplo. É verdade. Porque eu apresentava um programa de televisão e ela assistia esse programa. Não trabalhava com isso. Um dia ela viu alguém fazendo texturização, gostou, foi lá, começou a trabalhar e hoje é uma das principais professoras do Brasil nisso. Olha, eu estou arrepiada. Associada a uma grande empresa. Olha como a televisão pode mudar a vida de alguém. Mudou totalmente a vida da Ângela, pode mudar a sua. Então, o mais importante, por isso que eu gosto de dizer, acredite em você. Na força que você tem, acredite. Porque todo mundo tem e você tem. Então, no Instagram, Instagram é arroba texturicia. E o site também é www.texturicia. Está aí no vídeo, texturicompanhia.com.br. Para você saber das aulas. E hoje, graças a essa grande função que ela tem nessa grande empresa, na maior do mercado, ela consegue dar cursos de graça passando aquilo que fez bem para ela, para muitas brasileiras e brasileiras. Parabéns. E hoje, Angela, isso é o meu orgulho, menina. É o meu orgulho. É o meu orgulho e você. Um beijo, viu, Angela? Tchau, tchau. Tchau, tchau.